Música Este vídeo é um oferecimento de Funerária da Paz, atendimento funerário 24 horas, Electum Eletroeletrônica, antenas, alarmes, cercas elétricas, eletrônicos em geral. Olá amigos, esse é o Rogério Araújo, hoje estou aqui atrás do Banco Santander, junto com a Geninha Freitas, Geninha, ela mora aqui atrás do Santander e resolveu fazer o varal de doação, que a gente estava falando tanto de fazer o varal de doação de roupas, somente aqui no inverno, e já tem até o pessoal ali também que já está se aderindo, está recolhendo, né? Geninha, o que deu na cabeça fazer esse varal? Eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei, é alento do coração. É, claro. É, é assim, é tentar ajudar de alguma forma a gente mesmo, que tem um teto, a gente tem coberta, a gente tem muita roupa, e a gente passa tudo. É, assim mesmo a gente está passando frio, né? Agora o mais interessante, o que você bolou, você foi comprar as roupas, né? Isso que eu achei bem interessante. Os cachecóis, sim, porque em princípio eu pensei só nos cachecóis. Claro. É, aí eu falei, ah, vou ajudar duas vezes, não tentar unir as coisas. Aí eu fui no bazar da Santa Casa, comprei todos os cachecóis, e aí, poxa, como eu pensei que ia fazer, eu já senti tudo que eu sou derrubo para poder, né? Para poder, né? Para ajudar de alguma forma, né? Isso. Agora, a ideia desse varal é exatamente o seguinte, quer dizer, a pessoa pode trazer e também pode recolher, né? Ela pode amendurar e recolher. Né? Quer dizer, vai do acordo da pessoa, se quiser fazer doação, é só trazer aqui para a Geninha, né? Porque você está planejando fazer outras noites, né? Não é só essa noite de hoje, não é isso? Mas não, o frio continua, o inverno nem começou. Enquanto tiver inverno, o pessoal aqui está fazendo doação, a Geninha está fazendo doação, convidamos as famílias que venham fazer doação. Eu acho que é uma atitude, eu particularmente acho, quando a família junta as crianças para ajudar a recolher as roupas e trazer para ajudar até a pendurar a roupinha, né? Hoje a minha mãe me ajudou muito caramba, foi comigo também. Também para comprar, né? Comprar os cachecóis, é. Agora, para comprar os cachecóis, é essa que foi a dica dela. Compre os cachecóis ali na... Não só cachecóis, ali tem muita... Muitas roupas, né? Eu acho que nesse momento pode ir lá comprar, ajuda já o Bazar da Santa Casa e vem aqui, ajuda. Isso mesmo, o Bazar da Santa Casa é uma outra reportagem que ocasionalmente a gente vai fazer, eu estou devendo para eles. É o seguinte, lá também eles vendem super barato, umas roupas de qualidade e eles fazem o Bazar. A Geninha teve a ideia de comprar roupas do Bazar para trazer aqui para fazer doação, mas a gente pode fazer isso também, né? Compra baratinho lá, coloca aqui no paral, né? Já faz duas frentes de ajuda. Já faz duas frentes de ajuda numa só. Excelente ideia. Olha, eu queria aqui já dar os parabéns pela sua criatividade, pela ideia, né? Não tem nem que agradecer hoje, que é uma obrigação. Eu acredito que sim também. Todo caso, mais uma vez, esse aqui é o Rogério, agradecendo aqui a gentileza da Geninha, pedindo para que as famílias tragam mais doações. Já tem bastante gente ali recolhendo já algumas roupas, né? De acordo com a necessidade deles. E é isso, pessoal. Então, muito obrigado. Obrigado, Geninha. Parabéns, então, pelo trabalho, tá? Valeu. Olá, amigos. Eu sou o Rogério Araújo. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Não deixe de curtir o nosso vídeo. Também inscreva-se no nosso canal. Assista nossos vídeos anteriores. E participe do nosso grupo de discussão do Facebook. Muito obrigado a todos. E tudo de bom. E tudo de bom.